Esse aqui é o resto de ontem, tá? Agora tem mais aqui, tá? Já chegou, vou tornar, fazer a divisão, tá? Vou cortar a embalagem, e essa embalagem aqui nós vamos terminá-lo de fazer esse processo hoje, tá bom pessoal? Então nós vamos dar uma caprichada, pra ver se a gente termina hoje esse material, né? Então nós vamos cortá-lo, a embalagem, né? Esse aqui tem 972 gramas. Nós vamos colocar mais, completar a 26 gramas, 25 gramas, né? Coloca um pouquinho mais, pra não... Então, e agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Aqui é o áfido endoalbutírico, 6.000 ppm, tá ok? Então nós vamos colocar aqui, aí, eu fiz. Deu 25 gramas. Vou apertar de novo aqui. Aqui é o áfido endoalbutírico. Aqui está um pacote, eu estou colocando o saco maior, que é para ele ter espalhado no envelope, tá? Mas se vocês quiserem quantidade de 1 grama, de 3 gramas, nós temos também, tá? Então nós estamos aqui primeiro fazendo essa medida aqui, né? 20 gramas. 25 gramas. 2 gramas. 2 gramas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, esse aqui é o 6.000 e eu estou usando o 8.000 ppm logo em breve. Ok, então nós estamos... Áfido endobutírico 6.000 ppm para estaquia, ok? Está aqui. Agora nós vamos continuar a fazer esse trabalho. Aqui. Com esse material, você pode fazer a soda estaquia. De manga, de laranja, de limão e de outras frutas que você quiser. Lembrando que para que a sua estaquia esteja boa, é preciso você fazer a sua estaquia no local que bate claridade e sombra durante o dia. Molhando assim que estiver úmido. Não deixar secar totalmente. Molhar com ácido, fazer uma calda com ácido do botírico. Você pode usar uma grama do ácido do botírico e colocar na garrafa PET. Aí você sacode bem a garrafa PET. Comprar para o produto dentro. Bem a garrafa PET.